Olá amigos do vlog do zack! Hoje com a Canon EF 70-200mm f2.8L IS-2 USM, que se a EF 24-70mm f2.8L 2 USM era a lente mais importante, essa daqui é simplesmente a segunda. Isso porque o 70-200mm continua o range do 24-70mm, com a mesma lógica de um zoom menor que 3x, para manter qualidade de imagem, tudo isso numa construção absolutamente impecável de metal, uma operação state of the art, qualidade de imagem excelente, que é a segunda lente mais usada pelos profissionais em eventos sociais, alguma situação que você não pode chegar perto do seu sujeito, red carpet, fotojornalismo, esportes, enfim, é uma lente extremamente flexível, ao lado da 24-70mm, é o combo específico para fotojornalistas, para quem está trabalhando, os profissionais, é o melhor que a Canon tem a oferecer. Então vamos começar aqui, eu não vou tirar ela da caixa porque vocês podem ver que a caixa é enorme, é uma série L típica que a Canon te dá um pouch com zíper, que é esse pouch maiorzinho, e o hood, esse daqui que é um dos hoods mais bacanas que a gente tem agora, que ele tem uma textura que não risca e ele tem um botão, ele é super fácil de colocar, a 24-70mm também tem um hood desse, e essa daqui é a gigante aí, a 70-200mm, essa aqui é a segunda 70-200mm que a gente vê, uma velha conhecida aqui no canal porque foi a primeira que eu tive, a Canon tem quatro modelos, duas f4, uma com e outra sem estabilizador, e duas f2.8, uma com e outra sem estabilizador, essa daqui é a f2.8L, já é a Mark II, o último projeto ótico deles, que saiu lá em 2010, e a primeira coisa que a gente nota é que essa daqui é a segunda lente mais pesada aqui do vlog do zack, ela é mais pesada que a 100-400mm, e de projeto essa daqui é a mais complexa em 23 elementos em 19 grupos, mas tudo isso numa construção totalmente feita de metal, state of the art, que aí, se você pegar essa lente na mão, você vai ver o que de fato coloca a Canon aí no topo do mercado, né, a favorita dos profissionais, porque essa lente é extremamente bem construída. Também uma lente de operação simples, né, que você vê aqui que na sua mão, vocês conseguem ver aqui na minha mão, que o anel de foco aqui na frente está próximo aqui do meu dedão e do meu dedo aqui do meio, e o de zoom está aqui perto do meu dedão e o meu indicador, que é uma operação que você sequer tem que tirar o seu olho do corpo e nem tirar a mão para mexer esses dois anéis, é extremamente bem posicionado, tudo suave e preciso, aqui na frente a gente tem o anel de foco que é extremamente grande, não tem nenhum joguinho, e aqui a gente tem o de zoom que ele tem apenas 70 graus de giro, né, então aqui do 70 ao 200 você gira super rápido, vocês já viram que o design é totalmente interno, ela não expande para uma construção aqui extremamente robusta. Do lado de dentro ela tem aí a especialidade da Canon, outro motivo que coloca eles no topo do mercado, que é o motor ultrassônico do tipo Ring, que é extremamente rápido, essa daqui é a lente mais rápida que a gente já viu aqui no canal, ela provavelmente tem um lag aí de menos de um décimo de segundo para focar em qualquer uma das distâncias. E ela tem também o estabilizador, que é o estabilizador também aí, eu acho que é uma geração antes da mais nova que eles têm agora, que é o estabilizador de 4 stops lá nos 200mm, que é muita coisa, é extremamente bacana para quando você tem pouca luz ou quando você está fotografando aí na Golden Hour que não tem tanta luz do sol ou o sol está se pondo ou ele está nascendo, você tem o estabilizador aí para te ajudar. E ele só é dessa geração um pouco antiga porque ele não tem aquele modo 3 agora que as lentes novas têm, que é para você usar, ele só vai fazer a correção durante o clique. Mas de qualquer maneira ele tem um modo 3 automático que detecta o tripé, enfim, é uma lente aqui extremamente bem feita, cheia de recursos, o melhor que a Canon pode oferecer. Aqui do lado ela tem quatro botõezinhos que controlam tudo isso, ela tem o liga e desliga aqui do estabilizador e do foco automático, eles têm uma pegada diferente, né, você consegue ter uma resposta tátil desses botõezinhos para nem ter que tirar a câmera do olho para mexer e em cima ela tem o que controla o foco, ela consegue limitar do foco mínimo que é uma novidade aqui na Mark II, o foco mínimo é de 1,20m ou ela vai também travar de 2,5m para acelerar aí o foco e os dois modos, o modo 1 que ele vai corrigir os dois eixos e o modo 2 que vai só para panning, ele vai desligar um dos eixos que é legal se você estiver acompanhando alguma coisa na pista ou alguma cena de esporte, ele vai desligar um dos modos e o modo 3 que eu falei que ele é secreto que ele desliga quando ela detecta que tem aí o tripé. Na verdade esse modo 3 ele vai compensar o espelho, o movimento do espelho, só que você não tem o controle disso, ela mesma detecta e faz essa correção quando você está com a câmera montada. Enfim, uma construção extremamente robusta, aqui na frente ela aceita filtros de 77mm que é muito bacana, mesmo sendo uma lente exótica, ela não tem aqueles filtros gigantes de 82mm. Vou montar o HUD aqui para vocês terem noção do tamanho, é super fácil de montar. Vem o pé de tripé na caixa, esse pé que você destaca aqui e ele gira em qualquer uma das orientações, ele também tem até um dos degraus aqui que ele consegue sair. Vamos montar na nossa 6D para vocês terem noção do tamanho, aqui que a gente completa a linha profissional da Canon com a 24-70mm f2.8, a gente viu as duas, a versão Mark I e a Mark II, e agora aqui a Mark II da LIS USM, que aí se você for em qualquer evento ou for em qualquer jornal é este equipamento que eles estão usando, aqui tudo que é classudo da Canon, olha só como é que fica, montar na nossa 6D A70-200 f2.8 LIS-2 USM. Os 70-200 que continuam a lógica de alta qualidade com zoom menor que 3x para desempenho óptico impecável no telephoto, que já não é uma distância complicada de fabricar, com nada menos, nada mais que quatro opções de objetivas deste tipo na linha Canon, todas com projetos complexos e vantagens no peso e no preço, e a EF 70-200 f2.8 LIS-2 USM sendo a mais especial delas, com 23 elementos em 19 grupos, estabilizador e a segunda geração de fórmula ótica. Simplesmente uma zoom não fica muito melhor do que isto, com o especialíssimo vidro Fluorite e 5 vidros UD para minimizar a ocorrência de aberrações cromáticas, para altíssima resolução de ponta a ponta do quadro e contraste perfeito ao longo de todo o zoom range. Em f2.8 o destaque fica para resolução absolutamente impecável em todo o círculo de projeção full frame, com arquivos ricos em detalhes no quadro todo. É excelente para composições na regra dos três terços, para tirar o objeto principal do centro do quadro, retratos apertados apenas com o rosto com resolução em todo o face do sujeito, e mesmo elementos distantes em pouca luz, em posição hiperfocal na abertura máxima, com paisagens no começo ou final do dia. E independente da situação, temos uma lente perfeita para qualquer tipo de foto. De negativo, nessa abertura fica a vinheta acentuada em tons homogêneos como céus e paredes lisas, que se por um lado foca a tensão para o miolo da foto, por outro pode atrapalhar sim em cenários de pouca luz. A correção dessas imagens terá de ser feitas para contrapor o efeito, e todas as DSLR EOS a partir do DIGIC 4 conseguem compensar a vinheta na hora do processamento JPEG. E até as cores mudam um pouco, ficando mais assaturadas em fotos na abertura máxima por causa do escadurecimento nas bordas. Fechando para f5.6, f8 até f13, a mudança de fato fica na profundidade de campo, mas sinceramente dependendo das distâncias de trabalho, o fundo continuará difuso, isolando o sujeito. Já que este projeto tem uma nova distância mínima de foco de 1,20m, ele é perfeito para flores, detalhes e animais pequenos que saltam na foto com o fundo todo borrado. O boquê é bom para uma zoom, afinal esses 23 elementos podem otimizar características como linhas repetitivas ou cores contrastantes, deixando um blur colorido e suave de segundo plano, que é um look muito característico, quase assinatura do telephoto. Enfim, uma objetiva praticamente livre de distorções, já que eu virtualmente, em nenhum dos meus exemplos eu tive problemas com CA lateral, CA axial, distorção geométrica visível em fotos do dia a dia, ou qualquer outro problema de operação com a EOS Canon. E essa daqui é uma das lentes mais especiais do lineup, completa linha profissional, 24-70mm f2.8L, 70-200mm f2.8L, são aí as lentes padrão que você vai encontrar em estúdio, foto jornalista, o pessoal que está trabalhando na rua, depende da construção desses recursos. E a Canon aí, de novo, eu estou trazendo outro equipamento muito caro, são 2.000 dólares, é um kitzão, né? 24-70 já é 2.000 dólares, 70-200 mais 2.000 dólares. A Canon simplesmente está entregando o top of the line deles aí, de qualidade de imagem e operação State of the Art. Esse aqui foi o vlog do Zach, deixa eu mandar um abraço para vocês lá no numerinho das caixas, que teve o Derlis Ruiz Dias, o Aventureiro de Deus, o Fernando Bózio, o Cristiano Carvalho, o José Carlos Fonseca, o Roberto Santana, o Bruno Fernandes, o Thiago Chapini, o Daredevil BR e o Thiago Miguel Rodrigues da Costa, que perguntou por que tem uma diferença dos filtros de 77mm e 82mm, das 24-70mm f2.8, se eu falei no numerinho das caixas que a abertura é meramente uma notação geométrica. A abertura é uma mera notação geométrica, eu estou falando do diafragma, da íris da lente, e não do elemento frontal, tem inclusive algumas situações que o elemento frontal é menor, apesar de você ter o diafragma grande, que é como a gente tem algumas lentes macro, então não confunda, quando eu falo que o f2 é uma notação geométrica, eu estou falando do diafragma, da abertura máxima e não do elemento da frente, que a gente não necessariamente precisa que ele seja desse mesmo tamanho, afinal a gente está com um sistema óptico, a lente pode ampliar, o sinal pode diminuir e não necessariamente o elemento frontal tem a ver com a abertura do diafragma. Esse aqui é o vlog do Zach, os vídeos estão lá no YouTube e no Vimeo, vocês podem acompanhar o meu dia a dia lá no Twitter e o Instagram, que eu dei umas férias para o Instagram agora. As fotos estão no Flickr e no Tumblr, não deixem de ler o review completo lá no blog do Zach, que vocês conseguem ver detalhes das fotos, detalhes do equipamento e lê com mais calma os meus argumentos, e também mandem mensagens tanto nos comentários do YouTube, esqueçam o Google+, que vocês mandam comentários via Google+, eu não consigo dar reply, mas se alguém tiver dúvida é só mandar lá no Facebook, que eu respondo quase 90% das mensagens. Esse é o vlog do Zach, um beijo, uma de sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho